O que é que é que é o primeiro? Oh, está aqui dentro! Eduardo, Eduardo e Bob Back up! Back up! Isso é... This is a... Wide-angle camera Bob, what do you have to say to Eduardo? He's leaving I just said everything No, say in the camera No, I can't say I just spoke to Eduardo This is the first thing I said There is no secret No secret No secret No secret Oh my goodness I told him being away from you Is gonna make his life a lot easier Eu vou falar com você mais tarde. Leandrevesco! Aí, Mônica, o que você tem que dizer ao Eduardo? Oh, meu Deus. Fique inspirada. Fique inspirada. Eduardo, eu estou tão feliz que você não vai estar aqui. Eu sabia disso. Eu estou tão feliz, eu sabia disso. Eu vou te agradecer muito. Eu desejo você o melhor. Eu desejo você o melhor. Eu desejo você o melhor. E a sua esposa o melhor. E eu vou te agradecer. E por favor, preguntei por nós, porque nós vamos cria todos os dias. Eu amo você. Come on, Elda. Elda, fala alguma coisa para o produto. Edu. Não posso parar. Estou por lá e vai me bater. Ai, meu Deus. Eu não aguento. Fala, Fred. Edu, você vai me executar falta. Sua luz que brilha para todos nós aqui vai deixar uma lacuna para a gente. A gente vai fazer o possível para se unir e deixar essa luz que você deixou para trás aqui e manter ela acesa. Pois é. Saudades já. Abílio, vai mandar uma mensagem aqui. Uma mensagem de Eduardo. Eduardo, nessa nossa última festa, a penúltima festa, hoje é dia 16 de março em fevereiro. Eu estou aqui na casa da Índia, celebrando a sua estadia em Nova York, em que pudemos nos tornar amigos, nos conhecermos e tornarmos grandes irmãos, como poderia dizer. Sertivemos muito a sua falta, mas tocaremos o nosso empreendedor junto. Chegaremos até o fim. Até enquanto estivermos respirando, prometo estar lá com todos os membros, levando a nossa lã. Saudades vocês. Tchau. Obrigada.